Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera. Dessa vez estamos com um vídeo um pouco diferenciado, mas porém muito foda que eu estou trazendo aqui para vocês galera. Vocês já estão vendo no título galera, ontem o Hayashi estava em live stringorizado. Então eu acabei conseguindo pegar essa gameplay aí, consegui pegar um Raps em cima do Hayashi que na verdade era para ser um Double Raps cara, eu acabei perdendo aí esse Double Raps porque o Hayashi também atrapalhou um pouquinho, tá ligado? Porque faltava 70 pontos para mim pegar o meu Spectre e pegando o Spectre consequentemente tu já acaba pegando o Raps né, porque falta 1 ou 2 kills para pegar, tá ligado? E faltava 70 pontos para me pegar o Spectre e acabou que eu ia matar o Hayashi e ia pegar o Spectre só que ele usou o Glitch e voltou no tempo e acabou que daí veio mais um inimigo e como eu estava com a menor hora aí, sem o porta munição ela recarrega muito devagar eu ainda tentei fugir, mas não deu certo, mas essa parte da gameplay vocês não estão vendo galera porque eu acabei gravando ela lá do cinema, tá ligado? E daí deu uma bugada, fora que nessa partida também, gurizada, eu não entrei no começo, tá ligado? Então tipo, a sala estava cheia, eu não estava conseguindo dar join aí acabou que algum cara do meu time acabou saindo e eu consegui entrar na sala e aí a partida não estava bem no começo mano, senão eu teria conseguido jogar muito melhor mano nessa hora aí, vai ser a hora que eu vou pegar o Rapsus, vocês estão vendo ali que eu fiquei com 8 balas mano, então eu dei uma camperadinha de leves aí nesse lugar aí estava escutando o inimigo com aquele Tempest, acho que é, que solta o Sai, tá ligado? Olha lá, ele lá ó, eu escutei ele lá, depois eu matei ele com as últimas 8 balas que eu tinha acabei morrendo aí depois né cara, estava só no soco, fiquei sem munição mas é a gameplay bem foda cara, muito foda mesmo esse vídeo aqui não é pra me achar ou algo do tipo, tá ligado? é um vídeo de um cara que é fã dele mano, eu já falei várias e várias vezes que eu sou muito fã dele então eu fiquei muito feliz de ter jogado contra ele queria agradecer ao cara mano, que eu consegui dar join que foi o, deixa eu ver aqui, AlMuslim76 que tem um Hayashi adicionado lá, foi nele que eu dei join então queria agradecer, eu não sei se ele assiste meus vídeos mas enfim, um abraço aí pra ele, tá ligado? bom galera, gameplay foda pra caramba, fiquei muito feliz aí e eu tenho certeza também mano, que vocês cara, vocês que são inscritos no meu canal se vocês jogassem contra a B, vocês também iam querer me matar pra caramba né cara então pegar o Haps no Hayashi foi muito foda mano, foi muito foda mesmo gameplay bem da hora, deixa eu ver quanto é que eu fiquei aqui, eu não tenho certeza absoluta foi 46 barra 11 meu time acabou me fudendo a gameplay né mano, a gente acabou perdendo a partida teve um cara apenas do meu time que acabou salvando, que foi o Alejandro8703 que foi o cara que soltou o Vissat ali né mano, o Hert, acho que é assim que se fala e acabou ajudando bastante também a pegar meu streak mano foi um gameplay da hora pra caramba cara, outra coisa galera saiu a DLC né mano, e eu não trouxe nenhuma gameplay pra vocês ainda porque eu não estava conseguindo jogar no Playstation 4 porque estava muito lagado cara, então velho, esse mapa aí eu joguei pela primeira vez jogando contra o Hayashi mano, então tipo um mapa que eu não conhecia no modo de jogo no qual eu nunca tinha jogado na minha vida cara, eu nunca joguei esse modo de jogo, vocês estão ligados que eu gosto mais de jogar um TDMzinho de leves, tá ligado então eu até acho que se fosse um TDM ou algum modo que eu conheço, Domination que seja cara, eu poderia ter jogado muito melhor, fora que eu também não entrei no começo né mano a partida também galera, estava 3 barra, como eu falei velho, eu não consegui gravar vídeo por causa da conexão essa sala aí também não estava das melhores, estava 3 barra, então consequentemente o ping estava de mais de 100, tá ligado mas mesmo assim eu consegui pegar gameplay pra vocês, fico feliz pra caramba de ter jogado contra o Hayashi depois ele até foi pro Zombies cara, eu dei join ele lá, mas ele acabou me quicando porque eu não era subscriber do canal dele mas isso aí não importa, eu vou ver se eu junto uma grana aí pra me inscrever lá no Nazubo lá cara, eu não tenho dinheiro pra bancar isso né mano, senão eu já tinha feito mas eu vou ver se eu junto uma grana aí pra me inscrever lá e poder realizar o sujeito de jogar com ele né mano eu joguei contra, mas eu quero gravar um vídeo jogando com ele, então eu vou ver se eu consigo aí juntar uma graninha pra conseguir me subscrever lá no canal dele e poder adicionar ele na PSN, beleza? Bom galera, a gameplay já tá chegando no final, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like, o favorito pra ajudar a ligação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo, desse rap que eu consegui pegar aí no Hayashi só lembrando cara, que se você não for inscrito e quer receber novos conteúdos, não se esqueça de se inscrever gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, livestream, supply drop, opening basta você se inscrever no canal que você verá aqui e vídeos também dos demais CODs também né cara Black Ops 2, Black Ops 1 e vídeos dos outros CODs também, beleza? Bom galera, então era isso, falou, até mais e... fui!